Mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde descortiva. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar com meias até finalizar com atacantes e todos sem a bola. Não só os meio campistas têm que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sopa. Opa! O jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Deu ali um... A falta está marcada. Pablo! Olha só, que grande arrancada! Impediu o ataque adversário. Lá vem ele de novo. Apitou ali o juiz, falta marcada. Opa! Mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! A defesa tira o perigo dali. E ele chega bem pra acabar com o ataque. É só ele comer! Ótimo chance! É, dessa vez a defesa levou a melhor. E a defesa levou a melhor na jogada. Meteu a bola pra frente. Vai marcar! Pablo! Bateu! Defendeu bem o goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Está em boa posição. Olha a batida! Mandou um balão lá pra frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Mandou a bola pro ataque. Luciano. Abra o fio. Vai sair o chute! E a defesa afasta o perigo. Abriu o jogo pela esquerda. Luciano. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente pra ajudar na marcação. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental pro jogador moderno pra ele tentar ser mais versátil, mais completo. Pablo! Nunes. A metida de bola pela direita. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. E ele perdeu o domínio da bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Luciano mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. Do futebol na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo dele, mas também tentar marcar, cercar o adversário. Vem a batida. Outro gol! São Paulo, 1 a 0. Tudo ficou mais fácil pela bola matada de bola pelo gol. Chegou o jeito que queria e depois saiu pra baixo. O São Paulo saiu na frente. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. O time até que se sai bem na defesa. Mas do meio pra frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Conseguiu tirar a bola dali. Bola enfiada entre a marcação. Lançou para o companheiro. E ele recebe em boa posição na ponta. Desarmou o adversário e saiu com ela. Rápido, a pinta, vindo ao primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. E está fazendo muito deus no trabalho e justificando a vitória. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Começa o segundo tempo. O São Paulo vai pro segundo tempo com um gol de vantagem. Ele trata a bola com muito carinho. Olha o drible. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Lançamento por entre a defesa. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Tentou o drible, mas foi desarmado. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Estava na cara que ia ser difícil se alguma coisa boa nesse lance. Recebeu em condições de avançar. Carrinho limpo na bola. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Metida de bola ali pro companheiro. Mandou lá pro ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Pablo Felipe está chamando mais atenção do que gostaria. Depois de aparecer na área pra concluir, ele também virou o alvo da defesa. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. A metida de bola. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tem que pressionar. Não tem o que... Chutou! Grande defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu dia. De defesa. Cobraram o escanteio curto demais. Olha que cruzamento está sendo feito. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Alves. Meteu pelo alto. Alves. Abriu o jogo lá na direita. Alves. Procurou alguém ali na frente. Chegou na hora certa. Recebe Alves. Luciano. Luciano. Gol! Agora são dois gols de vantagem. Sempre mérito para quem faz o gol. Mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. A hipergente nova entrando em campo. Até agora não surgiu o efeito desejado na primeira troca. Quem sabe a partida segunda, né? 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar esse ideia, né? Chegou bem. Recuperou a bola. O São Paulo conseguiu se livrar bem dessa. Tem o que fazer, ele fez muito bem para quem estava e a desvantagem não é. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada. Que foguete! Gol! Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Qual que não? Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só do gol. Com esse gol o time voltou para o jogo. Agora é tocar a bola com paciência e inteligência, porque pode dar ainda. Abriu o jogo pela ponta. Meteu ali pela direita. Driblou. Boa jogada. Pablo. Hernanes. Procurou o lado do campo. Jogou. Tentou de cabeça. Ele perdeu a chance de acabar no jogo. Se ele tivesse feito gol, era outra história, né? A vantagem do concreto teria aumentado. Tentou o passe. O ranço está parado. Marcado impedimento. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Pablo. Hernanes. A batida pro gol. Acabou com a festa do atalho. Passe pra frente. Ninguém precisa avisar que está acabando o jogo. Dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Luciano. Estamos por conta do juiz. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Agora com o Hernanes. Recebeu o passe. E agora? O que é que eu faço? Fim do jogo. E essa vitória assim apertada aí, hein? Meu Deus. O importante é ganhar. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Eu não sei muito se a fase é melhor do que a vitória.